Egregor nada mais é uma representação daquilo que Jesus falou, né? Quando duas ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, eu estarei junto. Então a gente, quando está nessa vibração, a gente está em vibração, uma vibração muito elevada e convidando todas as pessoas. Para participar é simples, você pode estar deitado, pode estar dormindo, pode estar trabalhando. O importante é que você fique durante 30 minutos ali no estado de receptividade, de não julgamento, de acolhimento, né? Cada pessoa vai receber a vibração, dependendo de onde esteja, porque a gente está trabalhando com o princípio da não localidade quântica, que deu o prêmio Nobel a três físicos quânticos no ano passado. Então isso tudo é muito fundamentado cientificamente. E nós temos inúmeros depoimentos, todas as semanas, né? Nós temos inúmeros depoimentos das pessoas que estão recebendo esses benefícios. Então, se você está precisando por algum motivo, um motivo de saúde, cura emocional, cura espiritual, se está estressado, se está estressado, você vai ter uma ativação da glândula pineal, onde você vai ter cinco substâncias que são produzidas lá na pineal, associadas à melatonina, que são variações da melatonina, turbinada, que vai aumentar a sua imunidade, vai lhe dar mais relaxamento, tirar você do estado de estresse, melhorar a qualidade de sono, dores físicas. Estou trazendo relatos reais do que as pessoas sentem, pessoas que regulam a sua pressão, né? Então, é uma possibilidade muito interessante, né? Então, é uma possibilidade muito interessante, né?